Boa noite, meus amigos, né? Gostaria de compartilhar aquele pensamentozinho de fim de noite, né? Prometo ser rápido. Hoje o meu assunto foi sobre mulheres, né? E como eu estou exercitando uma nova modalidade de estudo, na qual eu estou usando a Bíblia e a filosofia de lauticé dos opostos, né? E confesso que dentro da meditação, né, eu achei um princípio muito bonito, né? Eu falei, como eu estou falando de mulheres, né? Como não citar Adão e Eva? Como não citar Sansão e Dalila? Como não citar Davi e Betsebá? Como não citar Salomão e suas 900 mulheres? Não é verdade, meus amigos? Todos pecaram, né? E às vezes nos incetamos através desses exemplos, né? Mas, desculpe, mas... Na meditação, o lauticé me ensinou uma coisa muito interessante. Ele falou pra mim, o homem superior, ao ver uma coisa interessante, ele se apressa a seguir aquele caminho, a ter aquele caminho como exemplo. O homem medíocre mistura todo o caminho. E o homem inferior ri as gargalhadas. E não é isso que acontece conosco, meus amigos, quando vemos essas histórias, tanto de Adão e Eva, como de Davi, de Salomão, de Sansão e Dalila, meus amigos. As vezes nos baseamos com aqueles exemplos pra poder pecar, mas nos esquecemos que aquilo ali foi um exemplo grosseiro e grotesco. Para que olhássemos e nos ensinasse a não pecar. Mas simplesmente, às vezes, fazemos o inverso, né? Falamos, ah, se Adão pecou, se Davi pecou, se Sansão pecou, quem sou eu que sou um ser assim minúsculo pra não pecar, não é verdade? E muitas vezes misturamos o caminho como um homem medíocre. E talvez, se não for o pior, como o homem inferior, rimos as gargalhadas daquilo que é sagrado, meus amigos. Então, meus amigos, isso tá aí lançado hoje, né? O meu raciocínio, né? Sobre as mulheres, né? Aquilo que Deus fez de mais lindo, né? Pra acompanhar a nós homens, né? Mas acabamos excetando por caminhos medíocres, às vezes até inferiores, né, meus amigos? Tá bom? Então, eu deixo esse pensamentozinho de fim de noite, né? Do minha nova modalidade de estudo, que é unir a Bíblia à filosofia de extremos de Laodiceia, meus amigos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.